Eu acho que a comunicação um pouco mais tradicional, ou os modelos de comunicação mais tradicionais, ainda estão no registro autobound, ou seja, numa comunicação um pouco unidirecional. O digital já é o inverso, ou seja, o objetivo, na grande maioria das vezes, é atrair o teu público-alvo para interagir-te com ele. E as pessoas, de alguma forma, querem se relacionar com as marcas como se fossem pessoas, não é? Portanto, querem poder dar a sua opinião, serem ouvidas, e o digital permite ter essa proximidade, essa rapidez de tu, como consumidor, chegares a uma marca. Há uns anos atrás, tu, como consumidor, fazeres moça a uma marca era quase impossível, não é? Ah, vai ser uma meganinha, uma gota no oceano, portanto, diga o que disser, não há problema. Hoje nem as coisas vão ser assim, não é? Portanto, temos N casos que, por exemplo, o Pizzette, que aqui há uns anos também houve assim um comentário, uma resposta de um consumidor menos bem pensada, não é? Um bocadinho, uma reação aquente, e aqui ele teve uma repercussão brutal, muito negativa para a marca. E tu dizes, isto é uma mudança muito grande. Tu, em 10 anos, passaste de não ter voz alguma, para hoje, seres um serial killer numa rede social. Portanto, e tens um impacto brutal na atividade de uma empresa. A comunicação um pouco mais tradicional, ou os modelos de comunicação mais tradicionais, têm que pensar como é que, de alguma forma, vão interagir com a audiência que está do outro lado. E isso acho que é super importante, porque o digital oferece isso. Portanto, e se não tiveres isso no tradicional, as pessoas querem ter isso no digital. É uma questão de opção.